Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado. Nele, eu utilizo a linha Anne Tex 295, com agulha correspondente de número 1,75 e eu trabalho com um paninho de amostra, tá? Já aproveita e te convido a se inscrever no canal, caso não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelo e de onde tu tá assistindo. Agora, bora pra aula. Bom, pessoal, vou começar aqui com o caseado normal, tá? Que eu sempre faço. Ó, eu subo até a lateral aqui, laço a linha e passo por dentro do fio aqui. Faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto. Aqui, eu faço um ponto baixo pra fixar, tá? Então, faço duas correntinhas de novo. Venho aqui e faço... Se não dá, né? Escapando já no início. No mesmo furinho do ponto inicial, faço um ponto baixo alongado. Aí, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário... E faço ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento e faço ponto baixo alongado. E assim, eu sigo por todo o meu paninho, fazendo esse modelinho de caseado, tá? Sempre duas correntinhas e ponto baixo alongado. O barrado de hoje, ele é múltiplo de três. Então, a gente vai ter que fazer de três em três caseados até o final da lateral, que tiver o motivo, tá? Três, 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 três... Pra dar certo o nosso modelinho. Vou fazer em volta de todo o meu paninho. Quando concluir, venho mostrar a primeira carreira. Pessoal, nessa primeira carreira, então, eu vou subir com uma correntinha. E aqui nesse primeiro ponto, no ponto baixo aqui do cantinho, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Aí, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Então, eu vou laçar a linha na agulha, vou pular dois caseados, ó. E vou vir aqui, ó, nesse segundo ponto baixo alongado e fazer um ponto alto aqui. Subo, laço a linha, passo aqui, ó. Laço e passo mais uma vez. É pra ele ficar assim, deitadinho mesmo, tá? Agora, ó, fiz isso. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha e retorno nesse ponto baixo aqui, ó. Pra fazer mais um ponto alto, ó. Venho aqui nele, ó, mãe, aqui. Busco a linha, trago aqui pra frente. Laço, passo por dentro de dois fios. Laço e passo por dentro de dois fios, tá? A gente vai fazer esse xizinho aqui, ó, tão vendo? Da gente ocupou um caseado e, na verdade, a gente acabou pulando só um. Aí, faço quatro correntinhas de novo. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui, ó, sobre o ponto baixo desse próximo caseado e faço um ponto baixo. Tá pronto o nosso primeiro motivo. Ele é um xizinho, olha. Então, de novo, faço quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Laço a linha na agulha, pulo dois caseados sobre esse segundo ponto baixo alongado. Faço um ponto alto. Que nem a gente fez ali no início. Ó, ele vai ficar assim. Aí, faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Retorno nesse ponto baixo anterior que ficou sem nada. Busco a linha, trago aqui pra frente. Faço o meu ponto alto. Passo por dentro de dois. Laço e passo por dentro dos outros dois. Temos mais um xiz. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui, ó, no próximo e faço um ponto baixo. Assim, eu sigo até o final da carreira, tá? Fazendo isso aqui. Ó, vai ficando assim, tá? Eu vou fazer aqui e a gente vai terminar assim, ó. Com um motivo assim, prontinho. Com um xiz. E as duas laterais assim, em ponto baixo, tá? Terminar aqui. Quando eu concluir, volto pra mostrar a nossa segunda carreira daí. Concluindo, então, essa carreira. Ela ficou assim, ó. Com os nossos xiz. Agora, eu vou virar o meu trabalho aqui. Eu vou subir com quatro correntinhas pra dar a altura de um ponto alto duplo. Então, uma, duas, três, quatro. Aí, eu vou fazer mais duas correntinhas pra dar o distanciamento. Aí, eu vou laçar a linha na agulha e vou vir aqui, ó, no centro do meu xiz e vou iniciar um ponto alto, tá? Busco a linha, trago aqui pra frente, laço e passo por dentro de dois fios. Aí, laço a linha na agulha novamente, volto aqui no intervalo, busco o fio e trago aqui pra frente. Laço e passo por dentro de dois fios. Aí, fiquei com três fios na agulha, laço e concluo os dois pontos altos, tá? Aí, eu subo com dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Laço a linha na agulha, venho aqui de novo nesse mesmo intervalo e inicio um ponto alto, tá? Laço a linha na agulha e vou pro próximo ponto alto sem concluir aquele anterior. Laço, passo por dentro de dois fios, fiquei com três fios na agulha. Laço e passo por dentro desses três fios. Vai ficar assim. Aí, faço duas correntinhas. Dou duas laçadas na agulha, sobre o ponto baixo aqui, vou fazer o ponto alto duplo. Aqui, ó, uma vez, laço duas vezes, laço e passo pela última vez aqui dentro. Esse é o ponto alto duplo e assim vai ficar o nosso pontinho, o nosso motivo. Vou fazer mais um com vocês. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui, ó, no centro do X e inicio um ponto alto. Não concluo ele, laço e inicio mais um ponto alto. Aí, ficando com três fios na agulha, laço e concluo os dois. Subo com dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Laço a linha, venho aqui e inicio um ponto alto. Não concluo, laço a linha novamente, venho aqui, ó, no mesmo X e inicio mais um ponto alto. Aí, laço a linha e concluo os dois. Faço duas correntinhas. Dou duas laçadas na agulha e aqui sobre o ponto baixo faço um ponto alto duplo. Tá? Aqui, aqui e aqui, ó. Nosso motivo, ele vai ficar assim, ó. Tão vendo? Eu só seguir fazendo assim até o final e no final, aqui, no último ponto baixo, vai terminar com ponto alto duplo. Assim como iniciou com as quatro correntinhas pra dar a altura do ponto alto duplo, tá? Vou concluir aqui, seguir fazendo assim dessa mesma maneira. Terminando, volto pra nossa última carreira. Concluindo a carreira, ó, ficou assim, então. Tão vendo? Agora, vamos pra última que vai dar forma ao nosso motivo. Vou laçar a linha na agulha, vou vir dentro dessa argolona que temos aqui e aqui a gente vai trabalhar com 18 pontos altos. Ó, vou fazer um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Fiz tudo isso de ponto alto, olha como ele vai ficar, ele vai ficar com esse arco aqui, ó, assim. Aí, vem aqui, ó, sobre o ponto alto duplo, que divide os nossos motivos e faça um ponto baixo. Tá pronto o primeiro motivo, é isso aqui, assim que ele vai ficar, olha que gracinha. Agora, eu parto pro próximo, que vai ser exatamente a mesma coisa, ó. Laço a linha na agulha, venho aqui dentro da minha argolinha e começo a trabalhar com 18 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Oito Nove Dez Onze Doze 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 Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezesseis Dezessete Dezesse Dezoito Dezoito Tá aqui, ó, no finalzinho, que tu fizer os últimos 18 pontos altos. Tu vai pular aqui duas correntinhas, né, que são de distanciamento. E aqui, na terceira, tu faz o ponto baixo daí. Daí, tá pronto. Só cortar a linha e arrematar. Então, o trabalho de hoje era esse, espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho. Compartilha com alguém que possa gostar. E, obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!